O Brasil foi sempre considerado como a segunda maior potência do MMA, atrás apenas dos Estados Unidos. E o motivo disso é bem óbvio, não só o Brasil trouxe diversos talentos para o esporte ao longo da história, como também possuiu diversos grandes campeões no mais alto nível de competição, o UFC. E no vídeo de hoje, vamos conhecer todos os brasileiros que já conseguiram conquistar um cinturão do UFC. Vale ressaltar, no entanto, que só vou considerar campeões de categorias de peso oficiais, ou seja, os campeões da época em que o UFC não possuía divisões de peso não vão aparecer nessa lista. Então, sem mais enrolação, vamos conhecer todos os campeões brasileiros da história do UFC. Primeiro campeão, Murilo Bustamante Oficialmente, Murilo Bustamante é o primeiro brasileiro a se tornar campeão de uma categoria de peso no UFC. Para conquistar o título, ele nocauteou o americano Dave Mene aos 44 segundos do primeiro round. Bustamante chegou a defender o cinturão uma vez contra Matt Linland, onde venceu o americano por finalização no terceiro round. O brasileiro, no entanto, não perdeu o cinturão dentro do octógono. Ele abriu mão do título em outubro de 2002, após assinar com o Pride FC. Segundo campeão, Vitor Belfort Em 2004, Vitor Belfort ganhou o cinturão meio pesado do UFC, mas foi de uma forma inusitada. Logo na primeira troca de golpes em sua luta contra o americano Randy Couture, um pedaço da luva de Vitor abriu um corte no olho do campeão. O ferimento forçou os médicos a paralisarem a luta e Vitor foi declarado vencedor por nocaute técnico. Uma revanche imediata foi dada à Couture e Belfort acabou sendo derrotado pelo americano, perdendo o cinturão meio pesado logo na primeira defesa. Terceiro campeão, Anderson Silva Em outubro de 2006, Anderson Silva conseguiu conquistar o cinturão peso médio do UFC ao nocautear o americano Rich Franklin no segundo round. Anderson Silva foi o maior campeão brasileiro na história do UFC e é considerado o melhor lutador de todos os tempos. Durante seu tempo como campeão, Anderson defendeu seu cinturão dez vezes seguidas contra Nate Marquardt, Rich Franklin, Dan Henderson, Patrick Couture, Thales Leite, Damian Maia, Sheil Sonnen, Vitor Belfort, Yoshino Kami e Sheil Sonnen novamente. Só que em julho de 2013, quase sete anos depois de conquistar o cinturão, o reinado de Anderson Silva chegou ao fim. O brasileiro foi nocauteado pelo americano Chris Weidman em uma das maiores zebras da história do esporte. Quarto campeão, Antônio Rodrigo Minotauro Nogueira Durante a ausência de Randy Couture, a lenda do Pride Minotauro Nogueira ganhou o cinturão interino da categoria peso pesado após finalizar o americano Tim Silvia. Mas logo na luta seguinte, Minotauro perdeu o título interino para o americano Frank Mir, que chocou o mundo ao nocautear o brasileiro. Quinto campeão, Lioto Machida Com um cartel invicto de 15 vitórias e um complexo estilo de luta, Lioto Machida conquistou o cinturão meio pesado ao nocautear o americano Rashad Evans no segundo round. O brasileiro chegou a defender o título apenas uma vez em um acirrado duelo contra o também brasileiro Maurício Shogun. Sexto campeão, Maurício Shogun Hua O duelo contra Lioto foi tão controverso que o UFC concedeu uma revanche imediata para Maurício Shogun. Shogun então conseguiu decifrar o karatê de Lioto e conseguiu nocautear o campeão ainda no primeiro round. Na luta seguinte, infelizmente, Shogun enfrentou o jovem prospecto John Jones e acabou sendo completamente dominado pelo americano que o nocauteou no terceiro round. Sétimo campeão, José Aldo Após a fusão do UFC com o Eck, José Aldo foi o primeiro campeão peso-pena da história da organização. E depois de Anderson Silva, José Aldo foi o maior campeão brasileiro do UFC e defendeu seu cinturão sete vezes consecutivas contra Mark Hominick, Kenny Florian, Shad Mendes, Frank Edgar, Zumbi Coreano, Ricardo Lamas e Shad Mendes novamente. No fim de 2015, no entanto, José Aldo foi nocauteado em apenas 13 segundos pelo irlandês Conor McGregor em uma das lutas mais chocantes da história. Oitavo campeão, Júnior Cigano dos Santos Após sete vitórias seguidas, Júnior Cigano ganhou a chance de enfrentar o temido campeão peso-pesado, Cain Velasquez. E em apenas um minuto de luta, Cigano surpreendeu a todos e conseguiu nocautear o americano, conquistando o cinturão peso-pesado do UFC. Cigano defendeu seu cinturão uma vez contra Frank Mir, mas na sequência foi derrotado por Cain Velasquez na revancha entre os dois. Nono campeão, Renan Barão. De 2005 até 2012, Renan Barão atingiu a insana marca de 29 vitórias seguidas no MMA, o que lhe rendeu uma chance pelo cinturão peso-galo do UFC. O único problema era que o campeão Dominic Cruz sofria de constantes lesões, o que dificultava o agendamento da luta. Para não deixar a categoria parada, Renan Barão enfrentou e venceu o Raya Faber por decisão unânime, conquistando o cinturão interino da categoria. Na ausência de Cruz, Barão teve que defender o cinturão interino duas vezes, finalizando Michael McDonald e nocauteando Ed Wineland. Após dois anos de espera, o UFC finalmente tirou o cinturão de Dominic Cruz, que continuava lesionado, e o campeão interino, Renan Barão, foi promovido a campeão linear. Barão defendeu esse cinturão uma vez contra o Raya Faber, e na sequência defenderia seu cinturão uma segunda vez contra o brasileiro Rafael Assunção. No entanto, Assunção teve que ser retirado da luta e TJ De La Chaule entrou no lugar. Apesar de ser considerado como uma das maiores zebras da história do UFC, TJ De La Chaule conseguiu atropelar Renan Barão até conseguir o nocaute no quinto round, conquistando o cinturão da categoria. Décimo campeão, Fabrício Verdun. O brasileiro Fabrício Verdun enfrentaria Cain Velasquez, mas uma lesão tirou o campeão peso pesado do confronto. Dessa forma, Verdun enfrentou o neozelandês Mark Hunt, valendo o cinturão interino da divisão. Verdun nocauteou Hunt com a ajoelhada voadora e conquistou o título interino. E para unificar os cinturões, Verdun enfrentaria Cain Velasquez na cidade do México. Em um duelo emocionante, Verdun conseguiu finalizar o campeão no terceiro round e se tornou o novo campeão peso pesado do UFC. Entretanto, Verdun não conseguiu defender o título e perdeu o cinturão logo em seguida quando foi nocauteado por Steve Mottich em Curitiba. Décimo primeiro campeão, Rafael dos Anjos. Em março de 2015, Rafael dos Anjos surpreendeu o mundo e foi implacável contra o campeão Anthony Pets. O brasileiro dominou o americano durante cinco rounds e venceu o duelo na decisão dos juízes, conquistando o cinturão peso leve do UFC. RDA conseguiu defender seu cinturão uma vez contra Donald Cerrone. Ele nocauteou o americano no primeiro round. Em 2016, dos Anjos perdeu seu cinturão quando foi nocauteado pelo americano Eddie Alvarez. Décimo segundo campeão, José Aldo. Enquanto Conor McGregor lutava em outras categorias, José Aldo e Frank Edgar se enfrentaram pelo cinturão interino no UFC 200. Após cinco rounds disputados, Aldo venceu Edgar por decisão unânime dos juízes e conquistou o cinturão interino dos penas. No entanto, McGregor não voltou a lutar na categoria e Aldo foi promovido a campeão linear. Mas logo na primeira defesa de seu segundo reinado como campeão, José Aldo enfrentou o americano Max Holloway no Rio de Janeiro e foi nocauteado no terceiro round. Décimo terceiro campeão, Amanda Nunes. Ainda no UFC 200, Amanda Nunes atropelou a americana Misha Tate e se tornou a primeira campeã brasileira da história do UFC. Desde então, nenhuma lutadora foi capaz de parar a Leoa dentro do octógono. Até agora, a brasileira conseguiu defender o cinturão cinco vezes contra Ronda Rousey, Valentina Shevchenko, Holly Holme e Germane de Randami. Essa lista pode ficar ainda maior já que a campeã ainda mantém o título até hoje. Décimo quarto campeão, Chris Ciborg Justino. Imbatível durante 10 anos, Chris Ciborg finalmente teve sua chance de disputar o cinturão peso-pena vago do UFC. Ciborg se tornou a campeã vencendo de forma implacável a americana Tonya Evinger e ainda conseguiu defender seu título mais duas vezes contra Yana Kunitskaya e Holly Holme. Décimo quinto campeão, Amanda Nunes. No fim de 2018, a campeã dos galos Amanda Nunes subiu de categoria e desafiou a também campeã Chris Ciborg. E de forma chocante, Amanda Nunes precisou de apenas 50 segundos para fazer história e ser a primeira em 10 anos a derrotar Chris Ciborg. Além disso, Amanda Nunes se tornou a primeira a conquistar dois cinturões de duas categorias diferentes ao mesmo tempo no UFC. Com a vitória sobre Ciborg, Amanda Nunes passou a ser considerada como a melhor lutadora da história do MMA. Atualmente, Amanda Nunes ainda possui o cinturão dos penas enquanto ainda mantém o cinturão dos galos. Ela defendeu o cinturão até 66 quilos uma vez contra a canadense Felice Spencer. Décimo sexto campeão, Jessica Andrade. Jessica Batista enfrentou a americana Rose Namayunas no Rio de Janeiro e fazendo juiz ao seu apelido a brasileira arremessou a campeã no chão nocauteando instantaneamente. Dessa forma, Jessica Andrade conquistou o cinturão peso palha do UFC. Entretanto, o reinado de Jessica foi bem curto já que alguns meses depois a brasileira enfrentou a chinesa Weili Zeng e foi nocauteada em 40 segundos no primeiro round. Décimo sétimo campeão, Davidson Figueiredo. Após o campeão Henry Cerrudo deixar o cinturão peso mosca vago, foi definido que Joseph Benavides e Davidson Figueiredo se enfrentariam para definir o novo campeão. Davidson venceu Benavides por nocaute no segundo round, mas não conquistou o título por ter excedido o limite de peso da categoria na pesagem. Uma revanche foi marcada e o brasileiro venceu de forma ainda mais implacável e finalmente o cinturão foi colocado em sua cintura. Agora, nesse sábado, durante o UFC 255, dois brasileiros disputarão o cinturão. Davidson Figueiredo defenderá o seu título pela primeira vez contra Alex Pérez e a brasileira Jennifer Maia vai tentar tomar o cinturão da Valentina Shevchenko, que atualmente é a campeã peso mosca do UFC. Dito isso, quero deixar aqui a tarefa de casa para vocês. Eu quero saber quais são seus palpites para o UFC desse sábado. Deixe aí sua opinião nos comentários para a gente debater um pouquinho depois do vídeo. E é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí seu like e se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Peço também para você me seguir no Instagram, que lá tem notícias e conteúdos diários sobre MMA. Então segue lá no Instagram para se manter atualizado no mundo das lutas. E é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança